Rafael, por que você diz que isso é um obstáculo, não ter equipamento não é um obstáculo? Ou acaba sendo um obstáculo para algumas pessoas? Por que isso é um obstáculo, na verdade? Nem que não é. Por que isso é um obstáculo? É porque algumas pessoas não colocam o projeto em ação por não encontrar algumas outras maneiras de trabalhar com o que a gente está fazendo por conta de equipamento. Ele não encontra outro prato que ele possa dar uma volta um pouquinho maior ali, que ele possa contornar a situação desse momento para implementar um prato aí no cardápio dele que não dependa hoje de fazer investimentos no maquinário de linha completa, até mesmo para validação. Então, isso por si só se torna um obstáculo. E por que isso vira um obstáculo para algumas pessoas? O primeiro que impede a pessoa de iniciar, ela acredita tanto que somente com os equipamentos, os maquinários, é que ela vai conseguir fazer isso, então essa pessoa tende a não entrar em ação, não buscar mais nenhuma outra opção, nenhuma outra solução para poder iniciar o negócio de uma forma secundária, de uma forma diferente para apresentar no mercado aí, tá bom? A segunda, a segunda é você, é que isso faz com que as pessoas, elas se percam no meio dessa jornada. A segunda coisa é que é assim, ah, eu não tenho dinheiro para comprar um fritador, por exemplo, eu não estou com grana para isso, ou não quero investir isso agora, e por ela não entender esse caminho, ela acaba abortando o projeto, por entender que só depende de um investimento de maquinários para poder começar. quando ela tem outras variações que pode permitir esse início aí, e faz com que ela encontre toda hora uma nova ideia, uma ideia melhor, tá? Eu saio daqui, dessa oportunidade sem concorrência para começar um negócio aí, é que seja uma cafeteria ou material de construção, a pessoa começa a alucinar com a quantidade de opções que ela tem diferentes a essa, tá bom? Então isso atrapalha, isso acaba se tornando um obstáculo para algumas pessoas começarem, tá bom? E uma coisa também que leva muito por entender esse obstáculo dos equipamentos, é que se eu perguntasse hoje para a maioria das pessoas que falam, ah, eu quero começar, mas não tenho maquinários, a maioria deve se perguntar, tá, então quanto que é o kit de equipamento que você quer começar, qual verdadeiramente são os equipamentos, qual é o checklist de equipamentos que você realmente precisa para ter as suas atividades ali funcionando? A maioria deles, quando eu faço essas perguntas, nem tem ideia do que precisam, não sabem o que realmente precisam, e por não saber quais são os equipamentos, o checklist que ela verdadeiramente precisa, ela deixa até mesmo de validar isso aí, ou seja, ela não tem um orçamento, ela nem sabe de fato quanto que ela precisa, quanto que ela precisa para poder fazer o negócio acontecer, tá bom? Ela não tem nem ideia de quanto que ela precisa para poder investir, de fato, às vezes ela está calculando ali na cabeça dela, ela alucina tanto com o projeto já concluído, tá? Ela não se dá a permissão de começar com um projeto mais, é, um pouco minimalista para poder entrar no mercado, ela só vislumbra ali aquele rio de clientes, tudo ao mesmo tempo comprando aquela loja totalmente bonita, é, maravilhosa como é o sonho dela, tá? E isso faz com que a pessoa não entre em ação, e se impede esse batateiro ali de iniciar as atividades. Por quê? Porque ela está calculando agora, nesse exato momento, o que seria o projeto já no meio do projeto, o projeto finalizado, quando ela precisa primeiro iniciar um produto, um projeto de validação, um plano de ação para começar o projeto da batataria, tá? Então, isso acaba se tornando uma dificuldade para esse batateiro trabalhar, tá bom? Porque ele não sabe quanto que ele precisa de fato. Então, defina hoje o que você precisa financeiramente para poder começar, tá bom?